Bom pessoal, estamos aqui para atualizar aí para a galera, os fãs do Amarelinho aí, os amigos, mostrar aí como é que está a situação. Esses dias eu não tenho filmado muito, né? Aqui é a garagem dele, né? Bastante árvore, quem não conhece aqui, tem um galinheirinho ali do meu sogro, e aqui é a nossa garaginha do Amarelinho, o Amarelinho está aí, guardadinho, a nova requisição, que beleza, dá para ver aqui, olha que maravilha, uma bela de uma calha, eita, aí sim, coloquei essa calha aí porque, além de estar cavucando o chão aqui, espirrava respingo de barro na grade, né? Então ficou bom. Aí Amarelinho eu dei uma lavadinha por baixo para tirar os respingos de chuva, está aí paradinho, está um pouquinho empoeirado, está limpinho, só está empoeirado. Aí, esses dias nós, vocês podem ver que está desmontado aqui, né? Está meio escuro, já está de noite, o rodor está pendurado aqui. Aí, o cubo, está desmontado aqui, porque nós colocamos o tambor de freio novo, né? Foi colocado o tambor de freio novo, foi colocado os rolamentos do cubo novos, aqui a gente tinha parafuso espanado, eu coloquei prisioneiro novo, teve um que a própria rosca aqui dentro estava espanada, né? Agora vamos para o torneiro, né? E está desmontado ainda porque nós temos que esperar para montar o diferencial, o diferencial dele está montado, está desmontado. Deixa eu mostrar aqui, olha lá, está só a carcaça ali só. Está sem o diferencial, né? Tem o cardã. Vamos ver se essa semana nós vamos atrás de peça, né? Vamos ver se a gente consegue colocar um diferencial um pouquinho mais longo para que o amarelinho dê uns 110 no pé, né? 100, 110 está ótimo. Porque o diferencial dele é muito curto, né? Ele dá 80 esgoelando, esgoelando 70. Então, se um diferencial, uma relação coro e pinhão que desce uns 100 por hora, 110 por hora, está bom, porque... Aí lá nós vamos mandar uns 90, Relandinho, né? Sem forçar, fazendo média. Olha aí na minha bancada, estava dando uma fuçada nas coisas aqui. E é isso aí. Aí. Então, assim que... Quando a gente montar o diferencial, eu vou estar atualizando vocês. Então, no mais, é só. Muito obrigado a todos aí. E oi 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 E oi 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 oi